E aí, gente, bom dia! Estamos aqui pela nossa TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, uma quinta-feira de garoa, né? Está caindo uma chuvinha fina na cidade, né? Lembra muito a cidade de São Paulo, né? Que fala que São Paulo é a cidade da garoa. Nós estamos recebendo essa garoa hoje aqui em Belo Horizonte, com a meteorologia prevendo uma chuva mais forte à tarde, né? Teve alguma chuvinha de madrugada, alguma coisinha, e o dia está nublado com essa garoa caindo agora pela hora do almoço, mas com possibilidade de chuva à tarde. Isso é o que prevê a meteorologia. Também o final de semana com a chuvinha, né? Aliás, o tempo, né, Patrícia? Bom dia! É de chuva! Muito bom dia, Cirantão! Bom dia para os nossos telespectadores! Uma excelente quinta-feira! Tempinho chuvoso! Eu até peguei um pouquinho de chuva, o cabelo fica assim, né? Ah, mulher não pode pegar chuva no cabelo, senão atrapalha tudo! Ah, Cirantão! A Flavinha deu um jeito lá para mim, porque eu cheguei aqui com o cabelo assim, aqueles baby hair, que ficam tudo arrepiado! Ai, gente, quem nunca, né? Mas a gente precisa da chuva, não vamos reclamar da chuva não, não é mesmo? Claro! Graças a Deus que está chovendo! Coisa boa! Não é a chuva que nós esperávamos, esperamos ainda que tenhamos uma chuva mais intermitente, com muita água, né, porque precisamos. Aliás, uma pessoa amiga minha esteve agora recentemente no Nordeste e foi visitar o Rio São Francisco, naquela região lá, né? Ali entre a Lagoa, Sergipe, etc. E ficou apavorado porque o Rio estava sem água, praticamente o Rio no osso. E o pessoal dizendo lá, não choveu em Minas! Quer dizer, se não chover em Minas, não tem água no São Francisco, né? Porque nós somos a caixa d'água do Brasil, não é verdade? Precisamos dessa chuva! É, então eu falei assim, fala com eles, dá para esperar que está chovendo em Belo Horizonte, que só a chuva de Belo Horizonte vai ajudar a resolver o problema de São Francisco, porque toda a bacia aqui de Belo Horizonte cai no São Francisco, ou pelo Rio Paropeba, ou pelo Rio, o Rio das Velhas, né? Nós vamos chegar lá! É isso mesmo! Pois é! Olha, primeiro eu quero cantar aquela música. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de luz, hein? Sabe aquela dorzinha urinar, aquela sensação de queimação e ardor? Tudo isso é combatido com pílulas de luz, sim. Há 80 anos! É, é! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, o governador Romeu Zema, a essas alturas, já deve ter sancionado o projeto de lei que foi aprovado ontem na Assembleia, permitindo que o Estado receba adiantado os royalties do Nióbio de Araxá. O Estado vai ficar 12 anos, pela proposta que foi aprovada, vai ficar 12 anos sem receber dinheiro do Nióbio de Araxá. Hoje, esse Nióbio está em torno de 900 milhões por ano. Multiplica isso, vezes 12? Pois é, mas são 12 anos, quer dizer, ou seja, o Estado vai pagar, porque vai receber com antecedência, vai pagar uns juros, né? Nisso aí está embutido uns juros. Claro! Não é verdade? É verdade! Quer dizer, vai tomar um prejuízo, porque está precisando de dinheiro. Agora, segundo os especialistas, são 5 bilhões que o governo ainda vai ter que fazer um leilão na Bolsa para tentar pegar esse dinheiro. Quer dizer, que ainda não está certo o funcionário público, ah, passou na Assembleia, já vou receber, não vai não. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Está com certa dificuldade. Tem ainda um processo de leilão na Bolsa, etc., tal, para esse dinheiro chegar nos cofres do Estado. Agora, peça bem atenção. O que aconteceu na Assembleia? O João Vítor Xavier, o deputado João Vítor Xavier, ele percebeu que no projeto do governador, havia possibilidade de, nesse período em que o governo vai ficar sem receber, com o Estado, vai ficar sem receber o Royalty. Havia uma possibilidade da Codemig ou a Codenja, porque o Pimentel, quando foi governador, dividiu a empresa. Desmembrou. Desmembrou. Mas aí, desmembrou para vender a parte boa e ficar com a parte ruim. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Nesse projeto, tinha alguma coisa que facilitava a venda da Codenja ou da Codemig. O que o João Vítor Xavier fez? Fez um substitutivo, proibindo o governo de vender a Codemig no prazo de 12 anos. Então, até daqui a 12 anos, a empresa não vai poder ser vendida. Agora, preste atenção, se é vantagem o governo vender essa empresa. Ela hoje, só com o Nióbio de Araxá, é 900 milhões por ano. Mas tem Nióbio em outras regiões do Estado. A Codemig ou a Codenja, elas recebem os chamados royalties de tudo aquilo que o nosso Estado produz, que sai do chão do nosso Estado. Água mineral, minério, ouro, prata, pedra, tudo que sai, tudo que sai. Água, capô, 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 tudo que sai. Eles têm que pagar royalties a essa empresa, que é a Codenja ou a Codemig. Aí você vende a empresa, quem vai receber os royalties? Quem comprou. Quem comprou. Então, o Estado fica sem receber. Ou seja, você veste um santo e desveste o outro. Aliás, essa antecipação de recebíveis do Nióbio, de 5 bilhões, vai resolver o problema do Estado. É uma gota d'água naquilo que o Estado tem. Momentâneo. O Estado tem hoje, praticamente, mais de 10 bilhões de dinheiro que falta no cofre do Estado por ano. Por ano. Por ano não, quase por mês. Por mês. É uma coisa absurda. Então, nós temos que enxugar a máquina, enxugar cada vez mais a máquina e fazer uma campanha em Minas, para trazer mais empresas para cá, para pagar imposto, porque o que está precisando aqui é aumentar o imposto, aumentar a arrecadação do Estado. Olha assim, isso tudo eu chamo, você sabe de quê? Malabar e financeiro. É um verdadeiro malabarismo financeiro. E para que o telespectador possa nos entender melhor, sabe aquele mês que você está muito apertado, muito apertado, e aí o banco te oferece, sabe o quê? O CDC, gente. Que é aquele empréstimo consignado lá no seu salário. E aí, a hora que você recebe aquele empréstimo, é uma beleza, só a conta está cheia. Joga dinheiro para cima. Só que depois, o que acontece? Aí vem o salário, começa a receber um saláriozinho desse tamaninho. E aí você fica preso muitos e muitos anos. É verdade. Então, a gente torce, porque às vezes também tem os críticos. Ah, vocês não estão torcendo para o Estado? Não, a gente torce. Não, de forma nenhuma. Nós torcemos e queremos que dê certo. O funcionalismo, os servidores, eles precisam de receber. É verdade. E a gente tem que tirar o chapéu também para o governador Romeu Zema nesse quesito, porque ele está regularizando essa situação do funcionalismo. É, ele está tentando regularizar. Agora, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, quando falou em vender a Copasa, o prefeito de Belo Horizonte falou assim, a prefeitura de Belo Horizonte tem parte com a Copasa. E outra coisa, se vender a Copasa, nós tiramos a água de Belo Horizonte da Copasa. A água de Belo Horizonte é o lucro, é o grande lucro da Copasa. Quem compra uma empresa, compra por causa que ela tem que dar lucro. Se comprarem a empresa, por que só a iniciativa privada pode resolver a situação da empresa depois que ela compra? Só ela pode resolver. Será que nós temos incompetência tão grande que nós não sabemos gerir uma coisa pública? É porque esbarra muito na burocracia também, da gestão da coisa pública. Licitação, excesso de burocracia, de formalidades. Eu sei, mas já pensou, por exemplo, se vende-se a Copasa e a prefeitura de Belo Horizonte fala assim, não queremos mais concessionar a água e esgoto para a Copasa. Queremos uma outra empresa, e aí? Difícil, né? Olha aqui, se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. A auricidina é um analgésico e um anticépto de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, douro de ouvido, a auricidina. Patrícia, daqui a pouco nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Inusitado. Inusitado. Sabe o quê? Chicote coaching. Já escutou falar sobre isso? Se é chicote, ai, ai, ai. Daqui a pouquinho. Chicote coaching, daqui a pouco, logo depois dos comerciais. Deuuh c genão. Você é teens? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí